Quando eu a vi passando daquele jeitinho De salto alto e recheio do coladinho Eu olhei pra ela e ela olhou pra mim Como quem não quer nada, diga que eu dei um sorrisinho Hoje a sireia ela quer navegar Vai deixar babando o piscador que quer pescar Hoje a sireia ela quer navegar Vai deixar babando o piscador que quer pescar Deixa ela passar e mostrar o corpo dela Que ela é limba, é mais do que cinderela Simpinochismo, só na causa de olhar Deixa ela passar e mostrar o corpo dela Que ela é limba, é mais do que cinderela Simpinochismo, só na causa de olhar Quando eu a vi passando daquele jeitinho De salto alto e recheio do coladinho Eu olhei pra ela e ela olhou pra mim Como quem não quer nada, diga que eu dei um sorrisinho Hoje a sireia ela quer navegar Vai deixar babando o piscador que quer pescar Hoje a sireia ela quer navegar Vai deixar babando o piscador que quer pescar Deixa ela passar e mostrar o corpo dela Que ela é limba, é mais do que cinderela Simpinochismo, só na causa de olhar Deixa ela passar e mostrar o corpo dela Que ela é limba, é mais do que cinderela Simpinochismo, só na causa de olhar E aí Tchau, 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 tchau Música Amém.